Gente, bom dia, passando aqui pra dizer pra vocês que eu tô bem, apesar do que aconteceu. Tô sem celular, tô falando pelo celular da equipe. Ontem, chegando em casa após os eventos, assim, um pouquinho antes de chegar em casa, a gente foi interceptado por um veículo e três pessoas saíram do veículo armados. E aí, assaltavam, levaram tudo, levaram o celular, levaram o relógio, levaram documentos, carteira, enfim. E aí eu, enfim, tô resolvendo essas burocracias, tô, delegacia, BO, enfim, um monte de coisa pra poder já voltar aqui. Então, provavelmente eu vou ficar um pouquinho mais sumido por conta disso. Enfim, tô bem fisicamente, isso que importa, as coisas materiais a gente vai recuperando aí ao tempo. E hoje eu agradeço a Ariosa pela vida e por estar bem, apesar do que aconteceu. Tá bom? Obrigado pelo apoio, pelas mensagens, carinho. Tamo junto, a gente se vê em breve. Uau!